Aumenta o uso da pílula contra a covid-19 da Pfizer nos Estados Unidos. A Casa Branca disse nesta quarta-feira que o medicamento comercializado como Paxlovid está ajudando a combater uma nova onda de coronavírus no país. O que vimos é um grande aumento no uso do Paxlovid quatro vezes mais no último mês. Nossas estimativas mais recentes indicam que são 20 mil prescrições de Paxlovid todos os dias. Acho que essa é realmente uma grande razão pela qual, apesar do aumento substancial nas infecções, não vimos um aumento proporcional nas mortes. Os Estados Unidos registram cerca de 95 mil novos casos de covid-19 diariamente, número que pode estar subnotificado porque os resultados dos testes rápidos em domicílio nem sempre são comunicados às autoridades. Paxlovid, tomado por via oral por cinco dias assim que os sintomas aparecem, funciona reduzindo a capacidade do vírus de se replicar. Algumas pessoas, no entanto, relataram que voltaram a se sentirem dispostas após os cinco dias de tratamento e que testaram positivo novamente. As autoridades americanas destacaram que esses casos são raros e que os pacientes não foram hospitalizados. e que os pacientes não foram hospitalizados, 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 Obrigado.